Com a Fuego, área totalmente externa, Max 3500, tela em cima. As equalizações que eu fiz um teste aqui, ó, manual se você quiser usar tudo no máximo, e aqui no D-Bass, aí usar no nível 2, né? Usa o nível 2, o 6 ele fica fruto, forçando, né? Como eu não gosto sempre de levar muito no limite o aparelho pra ter sempre, por isso que acontece muitos aí, ah, Davi, aconteceu isso, deu problema e tal. Saber usar, equalizar, aumenta o grave até o final. Mas aí você abaixa, morreu o grave. Já esse Panasonic, você consegue ter um ganho bom, ó, no 25, ó. Digamos, ó. Percebeu? Tu pega outro aparelho, o X3Z, por exemplo, tu bota o ganho máximo do grave dele, é a mesma coisa que esse aqui no nível 2, do que o Philips 9000 do D-B1, né? Tu não consegue ter um ganho mais pra grave inicial, por mais que o amplificador classe dele reconheça, ele dá uma estabilizada, mas ele vai bem ao limite da potência, né? Ele força. É que nem o físico CJ98 aqui também. Eu usei volume 33, 35 de quando eu tava na frente, que eu dava aquela esticada nele, eu botava ele no máximo. Mas não muda muito a diferença ali do passado 35, aqueles 90%, a 100% da potência, você vai ter um som pra sempre, não vai ter problema de danos quando entra outra música, curtindo um volume que quase você levando ao máximo ou equalizando o aparelho, né? O CJ98 era legal no Bass Blast, pra dar a potência mais 35, 37, isso conforme a música, né? Olha só a diferença, ó. Eu já vou sair lá, bem, vamos ver como é que ele vai tocar lá longe daí. Eu já vou sair lá. Perceberam que eu consigo abaixar ele pro 25 e manter um gravezinho? Bom, o CJ98 você abaixava, a partir do 25 morria. No 9750 ele assegurava o grave. Porém, o CJ98 vai até o grave final, mas abaixou e morreu. Aí, tipo, o CJ98 na função Bass Blast é a mesma coisa que o 9750 na função Standard. Ou que nem esse aqui na função DDB2, no D-Bass 2, né? Ele consegue ter um ganho um pouco mais inicial, né? D-Grave. Eu vou fazer lá, eu vou ir lá em cima agora. Vamos lá em cima com o Fuego. Aí, aqui tá tudo no máximo, Surround Off. Né? D-Bass 2, né? Vamos lá com o Fuego e vamos... Pena que o vento está muito forte, mas... Pena que vocês só perceberam que o vento está muito forte hoje. Muito vento hoje. Pena que o vento está muito forte. Dei uma seguradinha no vento, ó. Olha o eco ali, ó. É, cabeça de égua. Pegou no refrão da música. Pá, que sorte que eu tive... Deu uma acalmada no vento aqui em cima. Pá, ficou bom demais. Parece que acertei a hora de vir que o vento parou. Mesma posição do 9.200 e CJ98. Aqui acho que é 250 metros. E aí, olha o fogo que... E aí, olha o fogo que... E aí, olha o fogo que... Olha aí como bate É bem parecido com o CJ98 Porém a qualidade do médio e agudo É que nem o Philips Porém o Philips não tinha essa potência de jogar O médio e agudo longe Mas é uma definição muito boa De médio e agudo É limpo, você escuta bem Deu pra perceber? Mas são dois sons bem Bem parelhos O CJ98 parece que o grave dele É um pouco mais pesado e mais forte Né? E médio e agudo bem parecidos Porém o Panasonic com muito mais Qualidade no médio e agudo É um grave bem dinâmico Para seco, né? Tá no volume 45, né? O nível do base lá Deixei aquele... Botei o grave de médio e agudo Tudo no máximo E lá no level que vai de 1 a 6 Eu botei no 2, né? Para equilibrar ele E botei no 45 Então ainda eu tenho um ganho Um pouco mais, né? Um pouquinho a coisa de diferença, né? Mas não interfere muito É que nem o CJ98 Eu usei Com um ganho Eu usei no volume 35 E subi aqui assim, né? Tive sorte que o vento Deu uma parada agora Aqui deve dar uns 200 metros Não, 150 150 150 metros aqui Agora Um CK99 Ou um Max 9000 Aqui ia tocar muito legal Ia tocar bem aqui, né? A área externa Assim tem que ser Com subzão de 15 Se tu quiser sentir uma pressão Vamos ver Daqui uns dois meses aí Vamos ver quando vem o CK99 Vamos ver o que promete Ou o Max 9000 Também Eu peguei mais esse Max aí Para fazer um teste mesmo Com a Panasonic Fazia tempo que eu não tinha a Panasonic Ver como é que estava tocando E realmente surpreendeu Achei que não estaria tão bom Quanto eu esperava Sobre o aparelho da Panasonic E o grave melhorou É um grave profundo Desce um pouquinho mais a frequência Em relação lá Que eu tive o Max 250, né? O Max 250 Era um 4 sub D10 E esse aí com 2 D10 Bate mais do que o 250 Engraçado, né? Pena que aquele 250 Tinha tudo para ser um porradão Pena que não sei Não batia O que tinha que bater Parou a música E aí E aí E aí Tchau, tchau.